Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a anticoagulação na sala de emergência e aí talvez vocês, mais jovens, nunca tenham tido essa experiência às vezes a gente está de plantão, aí vem lá o acadêmico, sempre um acadêmico ou o residente, aí vem lá com uma situação X que precisa fazer a anticoagulação por exemplo, uma fibrilação atrial ou uma trombose venosa profunda tromboembolismo pulmonar ou atete ou uma síndrome coronariana aguda então, às vezes a gente está enrolado no plantão, a gente fala com ele ó, vai, inicia a anticoagulação plena, que daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada e tal pede o PTTA, pede o INR no caso, e aí os acadêmicos, ai meu Deus, que se trata às vezes o residente também não tem aquele trato ainda, R1 está começando ainda não sabe utilizar bem a heparina plena, a heparina não fracionada ou então a heparina de baixo peso molecular, por exemplo, a enoxaparina e esse vai ser o nosso objetivo agora, quando eu disser, vai lá, inicia a anticoagulação plena, então é para começar a anticoagulação plena porque a gente tem assim o palavreado médico, o palavreado de quem está na frente na sala de emergência, no pronto-socorro, na UPA, na sala vermelha propriamente na unidade cardintensiva, a gente tem assim, o paciente está anticoagulado está profilático ou anticoagulação plena, são dois fatores e às vezes a gente tem o linguajar, e às vezes a gente tem uma prática clínica uma prática emergencial, que às vezes é tão simples, não é? e preocupa a maior parte das pessoas que elas não têm a habilidade ainda para resolver sobre aquilo, esse vai ser o objetivo da nossa live na hora que a gente começar aqui, eu vou mostrar para vocês as principais indicações da gente fazer a anticoagulação plena e também como é que a gente faz a anticoagulação profilática e como é que isso pode ficar assim mais fácil como é que isso é o habitual nosso do dia a dia é claro que a gente, em vários momentos, a gente vai precisar estar assim com essa situação em mãos como por exemplo a gente fazer a heparina não fracionada como é que a gente faz a heparina de baixo peso molecular? por exemplo, a heparina de baixo peso molecular é mais cara mas ela é muito mais eficaz, é um antifator 10A e aí a gente utiliza ela subcutânea, pode utilizá-la venosa também mas ela é feita duas vezes ao dia, profilaticamente uma vez nós vamos conversar sobre as dosagens ou então, se a gente for fazer a heparina não fracionada que é a heparina de porco, retirada do intestino do porco que é barata, ela vai estar presente em qualquer hospital qualquer cidade pequena tenha a heparina não fracionada porque ela é baratinha, simples e tal não tem problema, ok? então nós vamos conversar sobre isso nós vamos ficar nessa hora aqui e vamos discutir sobre isso para que vocês tenham uma maior facilidade para resolver sobre isso então, anticoagulação na sala de emergência então, para começo de conversa a gente vai expor aqui o seguinte duas situações então a gente vai fazer a profilática e a plena ou não profilática tratamento, vamos dizer profilática versus tratamento ou plena profilática é quando eu, o paciente tem o maior risco de trombose venosa profunda um paciente que tem o maior risco de trombose arterial mas ele está se movimentando então eu vou fazer profilático por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia e aí ele vai ficar acamado então eu tenho que fazer a profilática profilaxia de trombose venosa então, neste caso quando a gente usa a profilática a gente usa a heparina não fracionada olha como é que eu vou chamar aqui HMF, a heparina não fracionada quando eu disser sobre isso aqui é a heparina comum a heparina extraída lá do porco a baratinha que é esta daqui que eu falei para vocês só a heparina não fracionada ou eu também posso usar a heparina de baixo peso molecular a heparina não fracionada a gente vai fazer o seguinte cada ml dessa heparina não fracionada 1 ml 1 ml tem 5 mil unidades internacionais geralmente claro que você tem que observar aqui 1 ml tem isso lá escrito na ampola 1 ml tendo 5 mil unidades internacionais quando eu uso profilaticamente eu vou usar 5 mil unidades de 12 em 12 horas ok? então eu prescrevo lá o senhor Antônio então eu uso lá heparina não fracionada eu coloco 1 ml ou 5 mil unidades concorda? 1 ml tem 5 mil unidades de 12 em 12 horas subcutânea isso aqui é a heparina o uso da heparina profilática a não fracionada é assim que você vai fazer maior parte dos pacientes um paciente idoso que interna com a pneumonia vai ficar acamado a heparina não fracionada ele não precisa de heparinização plena tratamento o tratamento dele ali está sendo a pneumonia e não uma uma trombose venosa profunda por exemplo que precisaria ser tratamento ou usar o anticoagulante como tratamento então nesse caso aqui eu estou fazendo profilaxia de trombose venosa profunda perfeito? então o paciente vai usar isso aí o senhor Antônio vai usar caso contrário eu também posso usar a heparina de baixo peso molecular essa heparina de baixo peso molecular é uma heparina mais cara de excelente qualidade essa aqui já é essa aqui é a antitrombina 3 a heparina não fracionada essa de baixo peso molecular ela é antifator 10A então é a chamada heparina de baixo peso molecular como é que você usa? você usa 1 miligrama subcutânea por quilo de peso então se eu quisesse passar como profilática a heparina não profilática então eu usaria até 1 miligrama por quilo de peso na prática clínica a gente faz em torno de 40 a 60 miligramas uma vez ao dia então a gente faria assim a heparina de baixo peso molecular a gente tem que ver qual que tem na nosso hospital que nesse caso aqui é a enoxaparina 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 então a gente vai usar 40 miligramas subcutânea uma vez ao dia é assim que a gente usa ok? mas o que eu quero mesmo depois que a gente faz essa profilática eu quero que vocês entendam bem a diferença do que é um tratamento do que é o uso do anticoagulante como tratar uma patologia que precisa estar anticoagulado plenamente a gente faz a profilaxia agora nós vamos ver as doenças de pronto-socorro as doenças da UPA as principais como eu costumo dizer sempre eu gosto de dar explicações e dar as minhas aulas todas elas em casos que você vai usar no seu dia a dia como você vai usar amanhã no seu plantão você vai lá para o pronto-socorro você vai para a UPA vai para a UPA Santa Luzia está em BH está no Rio quem está me vendo aí agora nesse momento você vai usar amanhã então é isso que nós vamos ver agora como tratamento pleno ok? e essas patologias quais são as patologias mais comuns que a gente apresenta apresenta-se no pronto-socorro que você vai diagnosticar e que se você vai precisar usar a anticoagulação plena quais são essas patologias? a primeira e mais comum de todas é a fibrilação atrial então o paciente com fibrilação atrial ele tem que ser anticoagulado então esses pacientes aqui sob risco de fibrilação atrial eles têm maior probabilidade de fazer trombos lá nos apêndices atriais e aí aqueles trombos soltar pequenos pedacinhos de trombos que são os êmbolos e ocasionar embolia periférica embolia cerebral acidente vascular embolia isquêmico embolia arterial periférico embolia renal então a gente tem muitos êmbolos a fibrilação atrial então tem que ser anticoagulada nós não sabemos eu não quero entrar em discussão aqui sobre se ela é paroxística se ela é persistente se ela é permanente mas o certo é o seguinte a fibrilação atrial é a que a gente saiba que ela se ela é aguda ou crônica ou paroxística persistente ou permanente se nós vamos cardiovertê-la se nós vamos revertê-la quimicamente com medicamentos seja lá o que for mas uma coisa é certa nós vamos ter que anticoagular porque o risco de embolia é grande ok? a fibrilação atrial eu vou desenhar aqui para vocês verem nós temos aqui o ato direito ventrico direito nós temos o ato esquerdo e o ve o nosso grande problema é que nós temos nos atos as aurículas as auriculetas e essas auriculetas elas o sangue penetra nelas a direita só que elas tem uma contração e aí o sangue que penetra aqui o sangue entra elas contraem ele vem para o ato direito e o VD daqui para a artéria pulmonar e vai para o pulmão ok? do mesmo jeito aqui no ato esquerdo no ato esquerdo também a gente tem as orelhas do átrio que funciona da mesma forma e aí o sangue por gravidade ele vai penetrar aqui e aí ele vai contrair enquanto os atos estiverem contraindo ele vai expulsando o sangue mas quando fibril o átrio os átrios ao invés de contraírem os átrios fibrilam tremem e no que eles tremem eles não contraem eles perdem a força de contrátil eles não estão contraindo eles estão tremendo e aí nesse momento por gravidade o sangue vai ficar aqui e aí ele pode formar um trombo e esse trombo pode soltar um pedacinho dele que é um êmbolo e esse êmbolo tanto aqui quanto aqui pode vir para o ato direito VD e daqui para a artéria pulmonar TEP ou pode vir para o ato esquerdo VL daqui para a horta e a horta vocês já viram tem lá as carótidas as vertebrais as artérias que vão para o cérebro você já pensou um êmbolo desse aqui caindo lá no cérebro que horror acima do neurônio motor superior acidente vascular encefálico um horror ou então ele pode descer também e aí vai aqui para a artéria axilar e aí vem para as renais e assim sucessivamente vai pegando tudo aqui pode ir para as pernas e obstruir as femorais obstruir as pernas então é um horror a gente não quer então o que a gente precisa fazer a gente tem que fazer a anticoagulação plena eu vou mostrar para vocês aqui algumas das situações por exemplo no eletrocardiograma que eu estou mostrando ali na nossa tela e depois eu vou mostrar o ritmo cardíaco de uma fibrilação material para vocês verem como é que a gente pega o paciente a primeira delas é exatamente essa isso aí é um ritmo de fibrilação atrial você vê que é uma fibrilação atrial um ritmo irregular a presença de ondas F ali claramente um ritmo bastante irregular aqui em V1 é uma boa derivação para a gente observar a gente nem precisava ter essas ondas F ali tão bem claras mas elas estão aqui em D2 longo a gente vê um ritmo completamente irregular com a frequência cardíaca alta nesse caso aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olha só nesse situação aqui 3, 6, 120 batimentos por minuto quer dizer uma fibrilação atrial com uma um ataque à retilia uma frequência ventricular média de 120 batimentos por minuto essa fibrilação atrial aqui é um risco que a gente tem que anticoagulá-la mesmo e vamos ver como é que é o ritmo o ritmo do monitor olha a gente monitoriza você vai observar como é isso o ritmo completamente irregular eu vou colocar o barulhinho o pi 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 para que vocês ouçam a irregularidade disso aí como eu costumo dizer o diagnóstico da fibrilação atrial é no ouvido quando eu estou descendo para o pronto-socorro para ver um paciente eu falo vocês vão diagnosticar com um residente ou com um acadêmico o diagnóstico de fibrilação atrial é auditivo ritmo completamente irregular essa é uma situação da fibrilação atrial que é uma das primeiras situações é das mais comuns que a gente tem que ver vamos qual é uma outra situação também além da fibrilação atrial que é aquele caso que eu adiantei para vocês é uma situação também muito comum que é a síndrome coronariana aguda então uma síndrome coronariana aguda é uma situação assim plenamente encontrada em qualquer pronto-socorro em qualquer hospital quem for dar o plantão vai atender uma síndrome coronariana aguda e essa síndrome coronariana aguda pode ser do tipo angina instável o que é o que se considera às vezes o pessoal professor o que é uma angina instável olha uma angina estável é o seguinte o paciente tem uma coronaripatia ele tem uma obstrução aqui em uma das artérias na CD ou na DA ou na circunflexa ou nos ramos dela diagonal marginal etc e aí o paciente ele vai subir uma escada ele vai fazer um esforço físico ele vai correr ele vai pegar um peso um bebê no colo aí ele sente o mal estar e tal etc aí ele diz pra gente ó doutor eu não posso subir uma escada rápido que eu sinta dor no peito bom então aí o que que o senhor faz eu não subo a escada correndo eu subo ela devagar eu subo ela a prestação ela na minha casa tem 10 degraus então se eu subir ela correndo eu vou ter dor no peito aí o que o senhor faz eu subo 4 degraus depois eu subo mais 4 degraus depois subo o restante pronto eu não sinto nada isso é uma angina estável o paciente tem um entupimento tá em tratamento mas ele sabe o momento que vai ter dor dele nele então ele evita aquilo ali é uma angina estável ok o que que é angina angina instável é o momento que esta angina angina significa dor angina do peito angina dor no peito angina do peito então uma angina instável é aquele momento que o indivíduo já fala o seguinte ô doutor eu tinha dor quando eu subi a escada então eu parava eu subia ela devagar e tal agora doutor eu estou tendo essa angina mais frequente muitas vezes às vezes em repouso às vezes eu estou sentado está tendo a dor ela está tendo várias vezes ao dia antes doutor eu me deitava eu sentava na minha cadeirinha lá no meu sofá e aquilo ia passando melhorava rapidamente agora não melhora mais agora demora mais tempo agora tem que colocar o exordio debaixo da língua mesmo assim não está melhorando muito eu estou tendo vários episódios a família alarmada leva lá no pronto-socorro para você atender é uma angina instável é o que se chamava antigamente de um pré-infarto o indivíduo vai infartar você não deve liberar um paciente desse o paciente tem que ficar tem que ser estratificado tem que ir para o cateterismo tem que fazer as suas avaliações a outra síndrome coronariana aguda já é o infarto agudo do miocárdio e o infarto agudo do miocárdio é clinicamente uma dor no peito contínua prolongada era aquela angina só que a angina dura menos que 20 minutos 15 minutos 10 minutos 5 e melhora agora o infarto não o infarto ela passa de 20 minutos aí fica meia hora uma hora ou seja uma dor prolongada além de 20 minutos o diagnóstico clínico é de infarto agudo do miocárdio e esse infarto agudo do miocárdio tanto faz ele pode ser um infarto do miocárdio com supra do segmento ST nós já discutimos sobre isso em outra live ou então até o IAM sem supra sem supra do segmento ST o certo é o seguinte todas essas situações aqui na síndrome coronariana aguda o paciente tem que ser anticoagulado plenamente e nós estamos falando em pronto-socorro nós estamos falando em heparinização plena síndrome coronariana aguda eu vou mostrar um eletrocardiograma para vocês como é que é um eletrocardiograma de um paciente com síndrome coronariana aguda certo e é um doente que geralmente ele está mais taquicárdico e tal mas olha o eletrocardiograma dele veja uma situação como essa um paciente que chega com a dor no peito durando aí 90 minutos uma hora e meia o tempo máximo dele de angina de um quadro anginoso um quadro de angina instável é menos de 20 minutos passou de 20 minutos o diagnóstico clínico é infarto e aí você pega o eletrocardiograma dele olha que eletro horroroso quer dizer horroroso não o eletro lindíssimo eu digo horroroso clinicamente porque olha só olha a parede lateral dele D1 e AVL olha a onda T negativa e simétrica D1 e AVL a parede inferior também lá não está lá muito cristã não mas na parede anterior dá uma olhadinha V1 está muito bem a onda T mas olha o V2 que horror olha o V3 que onda T mais profunda mais isquêmica uma isquemia subepicárdica olha que espetacular essa onda T profunda aqui quase chegando a 20 milímetros de tanta profundidade aqui em V5 aqui em V6 isso aqui é a artéria a descendente anterior desse paciente toda a parede anterior extensa mais a D1 e a AVL com certeza a DA dele está lá cheio de fibrina está trombo o trombo com fibrina quer dizer esse paciente tem que ser anticoagulado rapidamente neste caso aqui seria um infarto sem supra de ST um IAM sem supra ou se a dor tivesse passado com menos de 20 minutos provavelmente uma angina instável em qualquer situação dessas é uma síndrome coronariana aguda e sendo uma síndrome coronariana aguda tem que ser anticoagulada plenamente e aí que nós vamos fazer a solução daqui a pouco naturalmente o paciente com o ritmo um paciente com a clínica dessa aí vai me aparecer com uma taquicardia sinusal por exemplo doente taquicárdico está com dor eu sempre falo que os pacientes que a gente vai avaliar no pronto-socorro tem a regra do 100 se o paciente tem com a pressão menor que 100 é mau prognóstico e se a frequência cardíaca acima de 100 também não é lá um bom prognóstico veja que esse paciente está com a frequência de 138 batimentos quando você monitoriza é claro dor no peito estado adrenérgico ansiedade medo não sabe o que vai acontecer com ele será que isso aqui é só da ansiedade ou será uma manifestação hiperadrenérgica e que precisa de beta bloqueador rapidamente para não complicar esse paciente ok outra situação também além da fibrilação atrial e da síndrome coronariana aguda e essa aqui a gente pega demais é a TEP é engraçado né que a gente os médicos que trabalham no pronto-atendimento ele já fala assim com tanta uma paciência com TEP é uma TEP tromboembolismo pulmonar quer dizer os acadêmicos aí que não estão acostumados com essa julgada trombo TEP tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar né essa embolia pulmonar pode sair do próprio atrio direito naquela auriculeta se o doente fibrila mas usualmente o trombo sai da perna né uma trombose venosa profunda geralmente na coxa geralmente no quadril às vezes na perna mesmo e aí sai um trombo ali ou um trombo ou um êmbolo geralmente um trombo e aquilo migra venoso chega aqui na subclávia entra na veia cava superior ato direito e vai lá para a artéria pulmonar é um horror pode ser até mortal mas o certo é que a gente pegando uma TEP você tem que diagnosticar rapidamente e tem que iniciar o tratamento rapidamente eu vou fazer um desenho aqui para a gente ver como é que a gente diagnostica clinicamente no no eletrocardiograma quais são as manifestações no eletro né então vocês vejam aqui o ato direito está aqui o VD e a artéria a veia cava inferior ela penetra aqui na porção inferior do ato direito enquanto que a veia cava superior penetra aqui na porção superior do ato direito então veia cava superior veia cava inferior certo então ela vai chegar aqui já direto no ato direito ó então se o trombo vier daqui ou se o trombo vier de cá mas geralmente vai vir daqui mesmo então o trombo venoso cai no ato direito VD na artéria pulmonar a artéria pulmonar vai para o pulmão direito a artéria pulmonar esquerda para o pulmão esquerdo e aí as globales né as globales as globales tá é para cada para cada um dos lobos e tal então tudo vai depender aqui vindo um trombo venoso é vocês devem estar ouvindo aí uma gata no cio a nossa gatinha hoje entrou no cio então de vez em quando vocês vão ouvir um barulho desse aí a mais ok então não se esqueçam aqui da V vem o trombo esse trombo cai no ato direito no VD e tudo vai depender de onde ele cair né porque se tiver um trombo aqui por exemplo no trombo da artéria pulmonar isso aqui nem adianta provavelmente vai ter morte súbita mas se esse trombo não cair aqui por exemplo nesse aqui na artéria pulmonar esquerda vamos dizer que eu estou representando ali e não aqui cair lá aí a gente vai ter uma também bastante grave esse paciente provavelmente vai chocar vai ter uma sobrecarga do ventrículo direito né porque o ventrículo direito vai tender a jogar o sangue ele vai sobrecarregar o VD sobrecarregar o ato direito e aí a veia cava superior aqui que a gente tem o marcador da jugular externa né a jugular externa é da túrgida e tal mas o paciente também pode ter o trombo caindo aqui em uma das lobares né e aí se ele cair nas lobares pode ser que ele nem tenha uma representatividade de muito sobrecarga do ventrículo direito quanto mais perifericamente menos complicações a gente vai ter né mas em qualquer das situações do TEP nós vamos ter que fazer a anticoagulação também plena é uma TEP grave é uma TEP não grave é uma TEP mais periférica nós temos que resolver isso e quero mostrar para vocês um eletrocardiograma de uma TEP bem clara que geralmente o paciente está bastante taquicárdico né então vamos observar ali o eletrocardiograma do paciente com TEP o eletrocardiograma o eletrocardiograma de um paciente com TEP que é outra situação clara é essa aqui ó essa aqui foi uma paciente que eu me lembro que eu estava de plantão com o meu filho o Ricardo o Ricardo Neif e aí nós fomos lá no pronto-socorro garimpar essa paciente aqui era uma mulher que estava com dispineia já de algum tempo e eu não estava sem diagnóstico e nós acabamos diagnosticando a TEP dela porque ela mostrou claramente aqui uma sobrecarga do ventrículo direito ela tinha uma sobrecarga ventricular direita com uma sobrecarga sistólica do VD estão vendo então essa paciente aqui a gente fez até o trombolítico nela trombolizamos não sei se o Ricardo lembra-se dessa paciente era uma paciente de Niterói e aí a gente trombolizou mas olha ela tem uma e heparilizamos plenamente óbvio então uma sobrecarga do ventrículo direito qual as manifestações mais comuns do eletro na TEP é uma taquicardia sinusal claro a mais importante delas é uma taquicinusal e uma taquicinusal além da taquicinusal a sobrecarga do ventrículo direito conforme a gente olhou eu mostrei pra vocês um desenho e ainda por cima nós temos a sobrecarga sistólica do VD e essa sobrecarga sistólica do VD ela manifesta-se claramente além do mais a gente tem aquele famoso sinal que é a onda S em D1 S1 Q3 ou seja a onda Q em D3 e a onda T negativa então S1 Q3 T3 então o sinal S1 Q3 T3 é aquele sinal clássico esse eletrocardiograma aqui quando nós vimos esse eletrocardiograma no pronto-socorro foi um eletrocardiograma espetacular que a gente logo logo capturou o mesmo para a gente dar aula nós fizemos outros eletros dela etc então isso aqui basicamente é uma TEP uma trombopolisso pulmonar o eletrocardiograma quando a gente tem o eletrocardiograma geralmente é um doente muito taquicártico observe bem esse doente aí por exemplo quando a gente taquicardiza um doente com uma taquicardia sinusal veja só um doente muito taquicártico frequência de 130 é lógico o paciente está dispineico o paciente está ansioso uma descarga adrenérgica muito grande e aí a gente trombolizou essa paciente quando a gente terminou o plantão ela já estava bem melhor estava bem mais o ritmo já não estava mais tão taquicártico ela já não ela quase que evoluiu para o tubo mas não foi para o tubo a gente conseguiu fazer nela uma ventilação não invasiva e ela melhorou bem e a outra situação a quarta situação também que é extremamente comum é a trombose venosa profunda a TVP mais uma vez os acadêmicos tem que aprender essa situação aí os médicos já estão acostumados mas a TVP trombose venosa profunda TVP como é que funciona como é que é o diagnóstico geralmente o paciente apresenta um edema assimétrico ao invés de ele ter um edema na perna direita e na perna esquerda por exemplo na insuficiência cardíaca na trombose venosa profunda o que é que ele faz ele vai ter uma trombose um edema de uma perna só claro não que ele não possa ter nas duas mas uma das pernas geralmente é assimétrica tem mais edema ou ela tem edema então o paciente vai ter edema vai ter dor certo sinais de estase sanguínea e aí a partir dali é o diagnóstico de trombose venosa profunda pode ser feito pelo ultrassom você pode fazer isso com o ultrassom à beira do leito ou então feito mesmo feita mesmo o dedinho vai estar aumentado e tal então a trombose venosa profunda é outra situação diagnóstico clínico presuntivo ou com o ultrassom para a gente poder diagnosticar e aí o tratamento tem que ser feito com a heparilização plena essas são as quatro situações que você vai ter no pronto-socorro em algum momento quem estiver dando plantão no pronto-socorro vai estar diante de uma dessas quatro situações e eu coloquei essas quatro situações em sequência a fibrilização atrial você vai ter aos quilos muitas então você tem que saber diagnosticar sendo em coronaria anaguda então nem se fala e não precisa ser cardiologista não viu cíntia não precisa ser cardiologista o médico que estiver de plantão tem que diagnosticar e tem que tratar TEP é extremamente comum nada disso é uma coisa que a gente vê assim ah o doutor Neyf está falando de um caso que do New England de Journal of Medicine que foi publicado lá no Alasca não isso é o seu dia a dia isso é o que está acontecendo agora aqui em Juiz de Fora ali no Pronto Socorro na Santa Casa no João Penido lá em BH no Rio em qualquer das situações ok essas são quatro situações extremamente comuns e aí quando a gente está diante dessa situação nós temos que fazer a anticoagulação plena ok anticoagulante plena e aqui nós vamos começar então eu vou falar com vocês como é que você faz o preparo da solução e como é que inicia isso ok então nós vamos começar nessas quatro situações aqui com a heparina mais comum que é a heparina mais barata e a heparina de ação imediata que é exatamente a heparina não fracionada como é que é que a gente faz a heparinização plena então vamos a alguns conhecimentos a heparina então não fracionada é uma é uma antitrombina 3 antitrombina 3 ok e sendo uma antitrombina 3 a gente faz o controle dela o controle para saber se você não heparinilizou a mais ou heparinilizou a menos se você heparinilizou no momento certo na quantidade certa se o paciente não está ainda com se você heparinilizou a menos ele vai estar com risco de novas embolias se você heparinilizou a mais esse paciente está sob risco de sangramento então você não pode ser nem para mais nem para menos então tem que fazer o controle rigoroso e o controle é feito pelo PTTA a atividade da tronculastina ativada então o PTTA é que é feito o PTTA ele basal para vocês terem uma ideia ele é em torno de 30 segundos o meu PTTA é 30 segundos o seu PTTA é 30 segundos o laboratório tem um padrão e esse padrão é de 30 segundos ok se a heparina não fracionada estiver funcionando adequadamente a gente tem que chegar a esse tempo aqui em 1,5 a 2,5 vezes o que significa o seguinte 1,5 vezes isso aqui vai dar 45 segundos e 2,5 vezes isso aqui vai dar 70 segundos 2,5 vezes 60 mais 6 15 70 75 segundos ok então nessa faixa de 45 a 75 segundos é a nossa faixa terapêutica então a gente inicia a heparina colhe o sangue para PTTA para a gente ver o padrão daquele paciente ok iniciamos a heparina temos o start da heparina 2 horas depois aproximadamente 2 a 4 horas depois nós vamos dosar o PTTA novamente para ver se ela se está adequado se ela estiver dentro do padrão aqui por exemplo estiver em 50 segundos está ótimo porque está dentro do padrão agora se ela estiver abaixo de 45 segundos tiver por exemplo 40 segundos então significa que ela precisa aumentar a heparina e se ela estiver acima de 75 significa que está além a gente tem que diminuir a heparina está claro para todos então o controle é PTTA certo e portanto vamos ver como é que está como é que a gente faz o preparo da solução o preparo da solução é simples é um padrão mundial de modo geral a gente faz o seguinte a gente faz um ataque um ataque para preencher os receptores periféricos nós temos receptores periféricos de toda em todo o organismo de heparina lembre-se agora a gente tinha a expressão dos receptores da enzima conversora de ajantecina nessa história toda do coronavírus certo no organismo inteiro tem principalmente no pulmão então em todas as situações a gente tem os receptores da heparina então eu faço o ataque para eu preencher os receptores periféricos para que na hora que eu inicio o uso da heparina plena ela vai me atuar onde eu preciso por exemplo na coronária no caso da síndrome coronariana aguda por exemplo nas auriculetas no caso da fibrilação atrial por exemplo nas artérias pulmonares no caso da TEP ou na terna no caso da TVP da trombose venosa profunda ok então eu tenho que fazer o ataque a dose de ataque e a dose de ataque que a gente faz é 5 mil unidades internacionais EV agora direto então eu peço ao enfermeiro olha vocês se lembram que 1 ml dessa solução tem 5 mil unidades exatamente o que eu vou precisar 1 ml vou colocar a cola aqui para vocês 1 ml é igual a 5 mil unidades internacionais então eu vou pegar 1 ml dessa solução aqui e injetar no braço do nosso paciente então está ali o seu Jorge por exemplo veja está aqui o seu Jorge eu vou solicitar a enfermagem que pegue 1 ml da solução ok está aqui a veia perna eu vou injetar 1 ml aqui nessa solução 5 mil unidades ele vai me preencher os meus receptores periféricos e agora eu vou iniciar a eparenização plena a eparenização plena eu vou colocar num soro e esse soro eu vou colocar na bomba infusora ou nos equipos de micro gotas ou de macro gotas e eu vou colocar nessa mesma veia aqui do seu Jorge para a gente poder fazer a anticoagulação plena dele em qualquer daquelas situações perfeito e aí eu vou fazer preparar essa solução ó o ataque está aí a solução é feita da seguinte que é chamada manutenção manutenção a manutenção é feita da seguinte forma ó eu pego um soro glicosado a 5% pode ser fisiológico pode mas usualmente a gente coloca o soro glicosado a gente vai colocar 500 ml 500 ml então um frasco de 500 ml e eu vou pegar daquela solução agora a heparina não fracionada eu vou pegar 4,8 ml eu falo assim professor por que 4,8 ml se você multiplicar 4,8 ml como 1 ml tem 5 mil unidades isso aqui vai dar 24 mil unidades pode pegar aí no seu celular fazer uma multiplicação que você vai observar então o que vai acontecer eu vou eu vou ter um frasco com 500 ml e vou ter ali dentro 24 mil unidades como eu devo fazer nesse paciente aproximadamente mil unidades por hora mil unidades hora ó a dose padrão é inicial mil unidades por hora se eu tiver uma solução que tem 24 mil unidades então imagina ó eu vou colocar um soro aqui esse soro tem 500 ml eu vou colocar aqui dentro 4,8 ml então eu vou ter uma solução com 24 mil unidades eu quero mil unidades por hora então eu vou correr esse 500 ml em 24 horas porque se eu correr esses 500 ml em 24 horas eu vou correr 24 mil unidades que estão ali dentro e se for em 24 horas eu vou correr exatamente mil unidades por hora e aí portanto nessa solução ali o que é que eu vou fazer eu vou correr pedir para correr na naveia do seu Jorge essa solução 500 ml para correr em 24 horas 24 horas se for na bomba infusora a gente corre em 21 ml hora 21 ml a cada hora 21 ml a cada hora se você multiplicar 21 vezes 24 vai dar exatamente pertinho de 500 ou se você não tiver a bomba infusora você tiver micro gotas pode ser que você tenha um equipo de micro gotas para quem não conhece uma bomba infusora a gente tem um equipo e ela passa por uma bomba e a gente programa ali ela joga em ml hora ml hora já se a gente não tiver a bomba infusora a gente tiver um equipo de micro gotas ou macro gotas a gente vai fazer aquilo por minuto é diferente a gente vai fazer gotas por minuto micro gotas por minuto então nesse caso de micro gotas é exatamente a mesma 21 ml ao invés de ser por hora é 21 micro gotas por minuto para quem não tem essa experiência a gente pega o relógio aqui vai lá com o controle do micro gotas aqui no nosso polegar a gente vai fazendo então se eu quero 21 micro gotas vai correr em torno de 5 gotas a cada 15 segundos então a gente faz essa programação mas se você tiver o equipo de macro gotas porque isso vai depender da cidade que você estiver se você tiver numa cidadezinha pequenininha ou uma cidade grande depende numa cidade grande e patinga por exemplo vai ter o equipo de micro gotas igual se você pegar uma cidade perto ali mesquita por exemplo você talvez tenha o equipo de macro gotas olhe lá e as vezes uma outra cidadezinha menor ainda não tem nenhuma coisa nem outra se for na macro gotas com uma micro gota uma macro gota são 3 micro gotas a gente vai usar 7 gotas minuto ok? em torno de algumas horas depois eu vou fazer esse paciente a partir do momento que eu fiz o ataque de heparina e fiz a manutenção da heparina esse paciente já está em tratamento ele já está anticoagulado se eu uso essa concentração aqui eu estou injetando mil unidades internacionais por hora e se eu estiver injetando mil unidades internacionais por hora provavelmente o meu PTTA daqui a 6 horas vai ser vai estar ótimo certo? o PTTA então não vai ter problema nesse sentido é claro que se eu estou andando com o paciente a 21 ml hora existe uma escala de heparina se eu chegar lá e o meu PTTA estiver muito elevado eu vou ter que baixar ao invés de 21 ml hora eu vou usar 18 ml hora por exemplo existe uma escala para eu poder fazer isso ok? mas eu quero fazer uma explicação técnica para vocês aqui conceitual se você pegou o PTTA e o PTTA está muito baixo em torno de 35 segundos por exemplo ou aquela heparina está vencida ou então você vai ter que aumentar a dose de 21 para 24 ml hora e aí obviamente você vai fazer a mudança 24 microgotas minuto 8 gotas minuto etc entendeu? então essa é a situação e aí a gente faz a dosagem sanguínea colhe-se o sangue 6 horas depois e dosa novamente o PTTA aí eu falo por que 6 horas depois? eu vou dizer 6 horas depois porque a heparina ela tem um um pico de ação então se você iniciou aqui no momento 0 ela tem um pico de ação e depois ela cai esse pico de ação em torno de 6 horas entendeu? então ela cai depois por isso que você não deve fazer a heparina que eu vejo muitos médicos falando assim ah vamos usar a heparina de tempos em tempos no soro não heparina é plena porque se você fizer a heparina e parar a heparina por exemplo fizer em tantas horas de 8 a 8 horas por exemplo e parar você vai ela vai cair a sua eficácia então você tem que ser contínuo uma vez atingido o PTTA você tem que manter os níveis estáveis de heparina durante todo o período para que não haja queda então eu quero chegar aqui no meu nível de PTTA e mantê-la mantê-la manter o paciente anticoagulado e não ele cair porque no momento que ele vai cair o que vai acontecer as chances dele ter trombos trombose são muito altas entendeu então é assim que a gente usa a heparina não fracionada certo e como é que a gente vai usar a heparina de baixo peso molecular professor Ney por que a sua escolha a heparina não fracionada a heparina não fracionada vai ter em qualquer lugar é barata simples fácil de ser usada qual é o problema tem que fazer dosagem de PTTA certo tem que fazer a dosagem de PTTA então você tem que ter um laboratório e nós temos a heparina de baixo peso molecular nós temos recentemente recentemente há algum tempo né mas a gente tem as heparinas as heparinas de baixo peso molecular essas aqui são mais caras provavelmente em uma cidade muito pequena não vai ter não mas em uma cidade maior vai ter então você tem que saber utilizar essa heparina de baixo peso molecular a heparina de baixo peso molecular da mesma forma eu não estou falando mais em profilático eu estou falando em tratamento ou seja anticoagulação plena a heparina de baixo peso molecular é a mesma coisa eu tenho que fazer o ataque já falei pra vocês pra preenchimento de receptores periféricos e o ataque é em torno de 40 40 miligramas né subcutânea então 40 miligramas subcutânea ou venosa você pode utilizar esse ataque venoso e fazer a manutenção subcutânea então venoso é V é V direto então é pegado aqui cada solução dessa aqui por exemplo essa aqui ela é 40 miligramas a 0,4 ml só pra vocês terem uma ideia eu vou mostrar aqui bem clarinha essa aqui por exemplo olha ela é deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui olha lá 40 tá vendo 40 miligramas em cada 0,4 ml então se eu quero se eu quero usar 40 miligramas nesse paciente eu vou pegar nessa minha solução aqui que é milisimal 0,4 ml olha lá ok então o que que eu faria nesse doente aqui por exemplo eu ia pegar aqui ó eu tenho a fórmula eu venho pego 0,4 e aí injeto na veia do paciente certo a gente vem vamos ver aqui no seu Jorge quero iniciar a farina de baixo peso molecular perfeitamente eu venho aqui no seu Jorge tá aqui a veia dele ó então tirei 0,4 ml e vou fazer aqui na veia veloso pá injetado coloco o soro e pronto olha só só que simples e a partir daí eu vou usar subcutâneo subcutâneo e aí eu vou usar um miligrama por quilo subcutâneo aqui subcutâneo de 12 em 12 horas é muito mais simples é mais cara é mais cara mas é mais simples então você faz a dose de ataque na veia e depois um miligrama por quilo de 12 em 12 horas com uma grande vantagem não precisa fazer PTTA não precisa de laboratório pra você ficar preocupando com isso colher o sangue do paciente seis horas depois ajustar o PTTA essa é uma droga mais estável é uma heparina mais estável e que não vai ter dificuldade ou seja ela já atinge níveis que a gente não precisa preocupar com o PTTA até porque ela é antifator 10A ok e aí a manutenção desse paciente a manutenção então a manutenção será 1 miligrama por quilo a cada 12 horas de 12 em 12 horas subcutânea então por exemplo o professor Neyf tem 68 quilos então eu faria 70 como é que seria a minha prescrição a prescrição pra mim seria 70 miligramas subcutânea de 12 em 12 horas ó assim eu faria a dose de ataque e depois 70 miligramas é só fazer o ajuste como nós vimos nessa solução aqui que eu mostrei pra vocês ó nós temos 40 miligramas em 04 ml se eu quiser 70 miligramas eu vou dar 0,7 ml concorda? eu vou tirar 0,7 ml e aplicar subcutânea no paciente ele não tem mais preocupação em torno de fazer dosagens sanguíneas perfeito? então pessoal no pronto-socorro quando você tiver de plantão as anticoagulações posteriores não é o escopo nosso aqui nós não vamos ficar discutindo como é que vai fazer a transição da heparanina não fracionada para o varfarim ou os os novos anticoagulantes orais que o paciente tem que ter alta depois nós estamos trabalhando aqui no plantão nós estamos trabalhando na anticoagulação plena aquele paciente que você vai chegar e você tem que resolver a questão aí depois quando você fizer a transição pra anticoagulação oral pra ele ir embora pra casa aí já é outro esquema já é outro modelo e aí nós não vamos discutir aqui agora o objetivo todo é que você nessas quatro principais situações clínicas você saiba resolver o problema e isso eu quero que você já trabalhe amanhã no seu plantão e se você tiver de plantão hoje com tá dando um tempinho pra ver essa live ainda que o plantão tá light e se daqui a pouco chegar um paciente com síndrome coronariana aguda você já tem condições de usar isso aí plenamente porque isso aqui é o mesmo tratamento que tá sendo feito nos melhores hospitais de todo o mundo ok pessoal?